Canto do Vale 4 4 3 Canto do Vale número 3 Take 1, dia 17 Canto do Vale número 4 Que bom é bom demais pra ser aqui Onde um faz um e o outro um um Mas que bom todos um Como um dia não ria Sorria como nós Porque voz tem nome doce E um som de voz Que bom é bom demais pra ser aqui Onde um faz um e o outro um um Mas que bom todos um Como um dia não ria Sorria como nós Porque voz tem nome doce E um som de voz Mais um Mais um Bahia Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Bahia Mais um Mais um Mais um Um dia como esse, de Cosmos e Damião Você pode até dançar com o Damião, mas quem contrariar A lei do Cosmos não vai pagar, já paga ao contrariar Ki, 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 não é ki, ki, ki Que bom, é bom demais pra ser aqui Onde um faz um e o outro um, um Mas que bom, todos um, como um dia Não ria, sorria como nós Porque voz tem nome doce e um som de voz Mais um, mais um Bahia, mais um Mais um Buxinha, todos um, como um dia Mais um, mais um Bahia, mais um Mais um Buxinha, todos um, como um dia Um dia como esse, de Cosmos e Damião Você pode até dançar com o Damião, mas quem contrariar A lei do Cosmos não vai pagar, já paga ao contrariar Mas um Buxinha de Timbal Que bom, é bom demais pra ser aqui Que bom, é bom demais pra ser aqui